Olha, realmente é uma delícia vir nos shoppings do Brás pra fazer compras, como é barato. Você compra atacado, compra no varejo e é transformador sim vir comprar nos melhores shoppings do Brás. Shopping Valtier, Shopping Tears, Shopping Porto e Shopping ao Brás, que eles são mais de 3 mil pontos de vendas. E hoje você pode ganhar dinheiro, mudar sua vida comprando atacado e revendendo. Aí a gente sempre bate papo com quem tá comprando aqui, né? Então dá uma olhada, vê se vale a pena. Olha só. Eu costumo vir direto praticamente todas as semanas aqui no Shopping Porto. Eu abasteço a minha loja, abasteço a minha família. Preços ótimos, produtos maravilhosos. Vir com pouco e comprar muito. Não é bacana demais? E você pode vir comprar atacado e varejo. Vai ganhar dinheiro sim, vai aumentar a renda familiar e o que é muito bacana é a estrutura que eles te oferecem. Você vem de outra cidade, de outro estado, vem de ônibus, pra você ter uma ideia, são mais de 250 vagas de ônibus. Tem espaço de descanso pro motorista, mais de 400 vagas de carros, praça de alimentação, segurança, toalete. É estrutura de shopping com preço de Brás. Tá dando pra ver preço bom, né? Preço de arrebentar. Então você começa comigo, um giro muito especial, direto do Shopping ao Brás. Shopping ao Brás é o seguinte, você estaciona seu carro, pega escada rolante e acessa direto ao shopping. Vende ônibus, acessa direto ao shopping, dois pisos com muitas opções. Eu já mostro vestido muito elegante, renda plus size, por apenas 45 reais. Olha a elegância dessa camisa manga longa, bem charmosa, né? Romântica, apenas 35 reais. E agora a camisa manga curta, diversas cores, apenas 25 reais no atacado. Recata masculina, até o GG, apenas 14,99. Agora fala sério, olha a elegância desse conjunto, detalhe na saia, o conjunto apenas 65 reais. Olha esse vestido, tem outras cores pra você poder escolher, super feminino e apenas 45 reais. E quando a gente ama peças de verão, a gente ama mesmo. Olha só o charme desse vestido, por apenas 50 reais e você tem a calça, apenas 60 reais. Pra criançada também tem muita opção, olha que graça, gente, essa jardineira, por apenas 40 reais. E mulherada, vamos arrasar no look com pura elegância, um vestido como esse, apenas 65 reais. Shopping ao Brás, rua Rodrigues dos Santos, 91 de segunda a sexta, das 2 da manhã às 4 da tarde. E aos sábados das 2 da manhã às 2 da tarde, Shopping ao Brás, atacada e varejo pra você.